Poema, Louvor ao Itapecuru, do autor Tiago de Oliveira Eu venho lá de longe, lá do sul do meu lugar Entre serras e montanhas, demorei, mas cheguei lá Sou filho desta terra, onde reino um babassu Sou forte, sou bravil, sou rio Itapecuru Te dou a vida, mato a fome no caminho até o mar Estou pedindo a sua ajuda para não parar de caminhar Minhas matas são as belas de todo o Maranhão Mariana, Rumi de Souza, são filhos deste torrão De Mirador até Rosário, sou filho de São José No meu leito tem piaba, a cara e a irmã do belo Do Sabiá de Gonçalves Dias até o Haruru Ainda ouço o canto das aves do Itapecuru Ainda ouço o canto das aves do Itapecuru A CIDADE NO BRASIL